Falar dos 40 anos do IBASE para mim é uma história de transformação. Eu entrei no IBASE em 2009 para um projeto de território e isso impactou diretamente na minha liderança em Jardim Gramaz. Além do IBASE ter essa noção de quem tem fome e tem pressa, também transformam pessoas em seus territórios. 40 anos de IBASE, uma história de transformação.